Oi, tudo bem com você? Hoje eu venho mostrar pra vocês uma inspiração de chá revelação. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês dessa decoração que eu arrumei aqui, tá prontinha. E lá no canal da Deise, que é o canal Mamãe da Carol, ela vai estar mostrando pra vocês inspirações, gente, de lembrancinha e personalizadas para o chá revelação. Dessa forma você vai ficar com a inspiração completa aí pra você arrasar na sua festa. Lembrando que inspiração é tanto pra você fazer ou pra você contratar um profissional pra deixar a sua festa no capricho. Então, vamos lá ver comigo? Vou começar mostrando pra vocês a parte de cima, ó, aqui vocês conseguem ter uma visão geral da mesa, tudo isso. E aqui eu estou usando o meu suporte de cortina de 2 metros por 2, então essa decoração, ela tem 2 por 2 no painel E a mesa, ela tem mais ou menos 1,80 na largura. E ela é uma mesa desmontável com o cubo embaixo. Na parte do chão eu só estou usando aqui 2 cachepozinhos com buchinho. E essa cortina aqui, ela é uma cortina de voal, tá? E ela tem um forro também pra não aparecer o fundo. E aqui no meio eu coloquei um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação, ele é em EVA e ele tá colocado aqui na cortina com o alfinetinho. Essa decoração é uma decoração espelho. Eu sempre falo pra vocês, o que temos de um lado, temos de outro. E o que está aqui centralizado é o bolo e as letras Baby. Esse bolo de fralda, ele é lindo, ele é todo floral e aqui tem flores rosinhas, azulzinho para compor. E na lateral eu coloquei 2 ursinhos, cada um com uma fita, um com fita azul e o outro com a fita rosa. Esse jogo de suportes aqui, eles são em MDF, um suporte de 3 andar aqui e outro ali. E aqui a gente tem uma composição de cachepoz e também temos uma xícara. Essa xícara aqui, ela é louça, tá? Ela é neutra, assim, branquinha, que dá pra usar em qualquer chá de bebê. O que muda aqui em cima são as florzinhas. Nós temos aqui o cachepozinho azul, em MDF, com buchinho. E temos aqui aquele que eu já mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês, que ele é de plástico, com a metade do buchinho. Que dá super certo pra usar dessa forma. E aqui do outro lado a gente vai ter a mesma composição. As bandejas, elas também são em MDF, como eu mostrei pra vocês. As letras do Baby, eu deixo elas em branco, pra ficar também neutra, pra usar em qualquer decoração. E elas são também em MDF. Aqui embaixo dos ursinhos a gente tem aquela caixinha de MDF, tanto do ursinho rosa, quanto do ursinho azul. E nós temos tecido nele, tá só encapado aqui, com tecido de algodão. E assim ficou a nossa decoração, super simples, mas super charmosa, para o nosso chá revelação. Se você gostou desse vídeo, deixa um super like aí pra mim. Se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, vem fazer parte aqui do canal, porque por aqui a gente tem muitas ideias bacanas de decoração de festa. E aqui no canal a gente também tem muitas atividades pra criança, organização e limpeza da casa, os cuidados com o nosso lar, receitinha, tem muita coisa bacana aqui no canal. Deixa um comentário aqui embaixo também, qualquer dúvida, qualquer sugestão. E te convido também a me seguir lá nas redes sociais, principalmente lá na fanpage do Facebook, que é Jaqueline Tomasi. E lá no Instagram, que é arroba Tomasi e Jaqueline. Corre agora lá no canal da Deise, que é o canal Mamãe da Carol. O link do vídeo dela vai estar aqui, ó, nos cards e também no box de informações, pra você conferir as lembrancinhas personalizadas e se inspirar muito, que ela fez coisas lindas por lá. Então é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!